Onde eu estava, irmão? O copeiro, é no copeiro que nós estamos na copa? Pois é. O copeiro esqueceu do José. Esqueceu. Mas pastor, como ele pode esquecer de um cara igual o José? Pois é, querido. Como é que as pessoas podem esquecer o que você fez? Como é que as pessoas podem ser ingratas com você? Hã? Foi isso que aconteceu? E que atingiu você? Aconteceu com ele também. Ele viveu injustiça. Você também? É isso? Ele teve que ser retirado de um ambiente de conforto. Você também? É isso? Agora o camarada que ele ajudou, esquece dele depois de três dias. Quase dois anos depois, o cara lembra quando o faraó sonha. O faraó falou, preciso de alguém para interpretar o sonho. O copeiro falou, ih cara, caraca, o Zé, rapaz, lembrei agora. Poxa. Agora o José vem. Por que o copeiro não lembrou dele antes? Porque não podia, gente. Uma das piores coisas que pode acontecer na sua vida é queimar a etapa. Quando você queima uma etapa, você pode chegar na próxima. E não está preparado. José percorreu todo o caminho. Havia uma direção nas estrelas. E a direção empurrava para o governo do Egito. Que governo é esse? Um governo que seria nos tempos bons do sol, nos tempos ruins da lua. Eu tenho falado o tempo inteiro disso. Porque todo dia você levanta para viver um dia de sol ou um dia de escuridão. E seja qual for o ambiente, o momento, vai pedir você duas coisas. Estrelas e governo. Direção e governo. José agora está naquele ambiente. É levado lá para fora no momento certo. Para conversar com o homem mais poderoso do Egito. Que tem uma demanda. Que ninguém pode resolver. E que José resolve. Você anda fazendo cursinho aí de coach. Você gosta dessa linha? Segura essa aqui. José, eu ouvi dizer que você interpreta sonhos. Então eu quero, me diga, o que são sete vacas, cordas e magras, sete espigas cheias e vazias. Me diga o que é, José disse. Sete anos de prosperidade, sete anos de escassez. É isso que significa. Beleza, José. Você já cumpriu o seu propósito. Você já identificou o meu problema. Eu tenho um problema de um período bom e um ruim. Só que o José disse. Ô, só um minutinho. Parece que já terminou o que você me pediu. Mas não terminou o que eu vim nesse mundo. Para fazer. Eu não vim aqui para identificar um problema. Eu vim aqui para resolver. Porque sua vida não muda quando você descobre um erro. Sua vida muda quando você descobre uma solução. Quando ele diz o que o cara não pediu, ele entrou na brecha. Quando ele diz, arruma um homem. Alguém que seja capaz de remodelar seu plantio. Remodelar seu armazenamento. Remodelar sua colheita. Remodelar seu comércio. E sabe o que me encanta? É que a gestão de um crente. Chamado José. Beneficiou todo o Egito. E todas as nações. José governou. Não foi para crente. Não foi para trazer seu clanzinho de lá. Com menos de cem pessoas. E se estabelecer em Góze. Não, não. Ele administrou para Egípcio. Ele administrou para todas as vizinhanças do Egito. Que se ele não estivesse lá, elas teriam morrido de fome. Mas o que mais me encanta é a hora do sonho. 42. A hora que ele está em pé depois, talvez, de quase 10 anos. Entre os 7 anos de prosperidade e os primeiros 3,5 de escassez. Que ele está em pé, vestido como egípcio. Falando a língua dos egípcios. E agora o sonho vai virar realidade. Lá vêm seus irmãos. E seus irmãos se curvam. Diante do José. Ô gente. Gênesis 37. Gênesis 37. Diz. Os molhos se curvam. Diante do molho de José. Mas não diz o que José vai fazer quando os molhos se curvam. Eu achei algo extraordinário quando a Aline veio falar aqui. E ela disse algo poderosíssimo. Deus não te dá a vitória para você esfregar na cara dos outros. Se você quer isso. Que as pessoas engulam o que disseram a seu respeito. Você não merece vencer. Porque a vitória não tem nada a ver com você. Tem a ver com seu irmão. Com seu vizinho. Com alguém que diz que você não chegaria a lugar nenhum. José quando vira governador. Não vai na casa de Potifar. Não. Se vingar da mulher. Não. Ele tem poder para isso. Mas ele não faz isso. Porque o que ele vai dizer para seus irmãos. Que também mereciam uma boa lição. E aliás José tem vontade de fazer. Porque quando ele vê os irmãos. O passado vem de uma forma tão avassaladora. Que ele diz. Esses camaradas são espiões. Não, não. Espiões. Prendam-os. O que demonstra que ele é gente. Que sentiu como gente. É isso. Por favor. Não queira ser algo que você não é. Você é gente. Você tem impulsos. Você tem desejos. Mas vá devagar. Se José pudesse. Teria matá-los. Mas não matou. Mandou prender. E três dias foram o suficiente. Para que ele estabilizasse suas emoções. Parasse de agir em ambiente tempestivo. Foi isso. E agora ele chama seus irmãos. Que não sabem quem ele é. Mas José vai fazer uma investigação final. Ele diz. Eu vou ficar com Benjamim. Judá. Judá. O irmão que queria matá-lo. Judá. Vai ler lá. Judá queria matá-lo. E Rubem. Por ser o primogênito. Tenta protegê-lo. Judá chama José. E diz. Governador. Por favor. Não fique com nosso irmão Benjamim. Porque nós já temos um irmão nosso. O Zé. Que faleceu. Que Deus o tem. Se papai perder Benjamim. Ele morre. Então eu. Olha só. Eu Judá. Fico como escravo no lugar de Benjamim. José falou. Os caras aprenderam a lição. Ele não aguenta. Começa a chorar. Manda todo mundo sair. E diz. Calma gente. Calma. Calma. Espera um pouquinho. Tira. Aquele indumentário egípcio. Igual o rei Júlia. No Madagascar. Puxou. E disse. Lembra de mim. Alguém falou. Quem é? Ele falou. Sou eu. O irmão de vocês. O Zé. Os irmãos falaram. O que? Ele falou. Sou o Zé. O Zé. O Zé. O Zé do sonho. Do molhozinho. Lembra? O Zé. Os irmãos falaram. Caramba. Ele falou. Calma. Vocês não estão entendendo nada. Vocês não me venderam. Vocês não me venderam. Foi Deus que. Me mandou na frente. Vocês não me venderam. Se Moisés pensasse assim. Se Sansão pensasse desse jeito. Se Davi olhasse para Batseba e fizesse o que José fez com a mulher de Potifar. As coisas seriam diferentes. Mas sabe por que que ele fez? Porque ele era melhor que todos eles. Porque ele era um protegidinho de Deus. E Deus gostava muito dele. E deu a ele forças para vencer o que os outros não conseguiram. Não. Ele viveu porque resolveu viver. Sabe o que José falou? Quando vocês saírem daqui. Porque eu sei que vocês vão sair. Eu vou estar morto. Mas leve meus ossos. Com vocês. Porque nem meus ossos. Eu quero aqui dentro. Eu não sei se você já parou para pensar. Mas dois filhos de Jacó ficam sem tribo. Levi. Me ajude com o outro aí. Quem foi que ficou? Os levitas. E me ajude que eu não lembro. Não estou perguntando de bobeira não. Falhou a memória aqui. Não. Isso aí, Benjamin. Isso. Certo? Mas entrou. Não. Me ajuda aí. Hein? Não, mas tem dois filhos. Que ficaram sem. Depois vocês procuram. Mas entraram os dois filhos de José. Efraim. E Manassés. Um eu sei que é Levi. Agora eu não lembro quem é o outro de Jacó. O cara botou os dois filhos. Nas doze tribos. É só para você entender. Pastor. O que que isso tem buscado falar para a gente? Vida. A vida está te esperando com vida. Com ações. É isso. Esse cara viveu coisas extraordinárias. Não foram fáceis. Se você notar. Os irmãos de José voltam para a vida dele. Os mesmos caras que Deus tirou lá atrás. Agora cabem na vida dele. Muitas vezes. Muitas vezes. A vida te tira de perto de pessoas que não cabem para você naquele momento. Mas depois cabe lá na frente. É outro momento da sua vida. A sua vida está esperando por você. Por você. Pegue isso. Coloque isso. E você vai ver. Que aí. O capítulo 42 vai chegar. José, pois, era governador. Por quê? Porque sonhou com sol e lua. Astros de governo. Porque seguiu as estrelas. Qual era? O caminho. O caminho que passava pela cova. O caminho que passava pelo mau exemplo dos irmãos. O caminho que passava pela fúria de uma mulher renegada. O caminho que passava pelo esquecimento de um ingrato. O caminho. E o caminho que passava por ver todos aqueles que te fizeram sofrer. Agora na palma da sua mão. Pronto. Para que você esfregue na cara deles. Tudo. Mas ele não tinha tempo para isso. Foi viver o que Deus tinha para ele. Saia daqui. Para viver o extraordinário. Ou viva de forma medíocre. Talvez até medíocremente você vai para o céu. Mas busque viver o incrível. O extraordinário. Eu vou fechar falando algo aqui com vocês. Estou até passei do horário. Não sou muito de passar nesse primeiro culto. Mas escute só. Tem seis meses que eu estou tentando. Um pouquinho menos eu estou atrapalhando essa mulher. Dividindo um carro com ela. Eu vendi dois carros para tentar comprar um. E quase sete meses com essas questões da China. Para conseguir um chip para liberar o carro. O carro foi liberado. O carro foi liberado. Essa semana. Mas faltava. 59 mil. Reais. Para quitar o carro. Eu já estou pagando a prestação de um carro que eu comprei para a gente. E eu falei com Deus. Senhor. Não vou falar que não tem condições. Mas eu falei com Deus. E essa semana. Um camarada me deu uma oferta. Para pagar o carro. Eu vou falar uma coisa para você. Viva. É só isso. Não vão te entender. Vão querer que você faça o que eles fariam. Vão querer que você pense o que eles pensam. Vão querer que você aja como eles. Age. Faça o que Deus tem colocado no seu coração. E veja. Não é dinheiro. Não gente. Se tivesse fracionado. A turma sabe. Eu ia conseguir pagar. Lógico que ia. Estou reclamando. O senhor não me engana aqui não. Eu estou mostrando a você. O que Deus. É capaz. De fazer. Com alguém. Que não tem vínculo nenhum. Basicamente comigo.